Música Olá, sejam bem vindos O Mundo da Marina de hoje vai ser um mini especial do Hiro Kiyohara Como vocês podem ver, hoje o vídeo vai ser triplo para contar as 3 one shots do autor lançados aqui no Brasil Tirando esses 3, tem mais um título que eu já comentei no especial de Halloween Eu vou deixar ele linkado aqui no izinho que é o Another Desses 3 títulos aqui, 2 deles o Hiro Kiyohara fez adaptações para os livros desse autor chamado Otsushi E o outro título é uma história original do próprio Hiro Kiyohara Esses mangás foram lançados no Japão de 2007 a 2009 Então foi um por ano E aqui no Brasil saiu 2 títulos em 2014 e 1 dos títulos em 2015 Todos os 3 títulos fazem parte da demografia Shonen Vou começar pelo Só Você Pode Ouvir Que é este daqui A edição é super caprichada, ela tem páginas coloridas como vocês podem ver aqui E o traço, quem já leu Another sabe o traço maravilhoso do Hiro Kiyohara Isso daqui é maravilhoso Esse mangá aqui foi o primeiro a ser lançado no Japão E é o segundo a sair aqui no nosso país E esse aqui também é o meu favorito dos 3 Então a gente vai começar por ele Esse mangá aqui vai contar a história desses dois personagens Esta menina e este menino aqui Que não fazem parte de nenhum grupo dos outros adolescentes de suas salas de aulas Que são adolescentes modernos e descolados Esses adolescentes estão viciados em celulares Então eles só se comunicam com celulares Quem não faz parte deste mundo acaba sendo excluído Na verdade excluído não Ele só simplesmente é como se eles não existissem Com a necessidade de conversar com alguém e não terem celulares Celulares aliás Essas duas pessoas começam a criar mentalmente um celular E tudo que eles veem a sua volta eles começam a criar Então criam modelo, criam cor, criam toque, criam o... enfim Tudo que a gente faz no celular eles começam a criar mentalmente Até que esse celular toma uma forma tão grande que até um número esse telefone tem E é assim que os nossos dois protagonistas vão se conhecer Eles vão... eu acho que é ele que vai ligar pro telefone dela Ele começa a discar os números e vai cair no celular imaginário da menina Então é assim que eles vão se conhecer Um fato interessante aqui é que essas duas pessoas não estão no mesmo tempo e espaço Pode... o tempo e espaço pode ser pequeno ou grande Então a gente vai acompanhar a história de amizade e amor dessas duas pessoas No final disso daqui você vai precisar de um lencinho Já vou avisar, se você não leu isso aqui, você tem na sua casa, você vai comprar Sei lá o que você vai fazer, você vai querer ler isso aqui Aquele lencinho na mão é sempre útil Vai por mim O próximo título que eu vou comentar aqui com vocês é o Feridas Essa aqui é a capa, desculpa o reflexo aí E a contracapa Ele também tem partes coloridas Esses mangás aqui são muito caprichados A JPC caprichou bastante nas edições Vou mostrar aqui um pouquinho do traço pra vocês O traço é bem parecido A arte do Hirokyohara é espetacular Esse então foi o segundo título a ser lançado no Japão E o último título a sair aqui no Brasil O autor Otsushi, pra criar o livro original desse mangá aqui Usou como base os livros de uma psicóloga infantil e professora de classes especiais E só com isso você já sabe o que vai tratar essa história aqui Então ela é bem delicada A gente vai ter, os dois personagens dessa história são essas duas crianças aqui Que já desde pequenas já tem uma vida triste e violenta na sua essência Esse mangá aqui, eu acredito que dos três é O mangá que tem a história um pouco mais pesada Então talvez você vai precisar de um estômago maior pra ler ele Os dois personagens vão se conhecer na escola Em uma classe para crianças especiais Por eles terem uma história de vida muito parecida Não demora muito pra que eles se tornem amigos E logo o outro personagem vai descobrir que este menino aqui tem um poder especial Assim que ele toca na pessoa Ele é capaz de curar qualquer machucado e ferida que outra pessoa tenha Então ele transfere todos esses machucados e feridas para o seu próprio corpo Essas duas crianças vão começar a ajudar as crianças daquela sala especial Pra que elas não sofram e não se machuquem Isso vai se expandindo pro bairro e assim vai O desfecho disso daqui é devastador Esse aqui é talvez o mais dramão de todos O outro também é bem triste Mas eu acho que esse aqui tem uma pegada sentimental mais pesada Por isso que eu falei que precisa de um pouco mais de estômago Enquanto essas crianças vão cuidando dessas outras crianças A gente vai conhecendo a história de vida dessas duas pessoas Que não é justo fazer isso com criança Então por isso que tem aquele estômago e o lencinho junto Porque é um dramalhão pesadão Mas é um puta de um mangá Fica aí a dica E o último título que eu tenho pra conversar aqui com vocês É o Tsumitsuki Que é o mangá original do Hirokyohara Vou mostrar aqui pra vocês a capa e a contracapa Vou mostrar aqui pra vocês as partes internas Porque essas partes coloridas são maravilhosas Tem um índice E aqui começa a história já com uma página colorida Vou mostrar um pouquinho dos traços O traço é muito semelhante, né? Mas como eu amo o trabalho do Hirokyohara Vou mostrar o traço pra vocês mais uma vez Porque isso aqui é incrível Tsumitsuki foi o último título lançado no Japão E o primeiro a ser lançado aqui no nosso país Esse mangá aqui, diferente dos outros dois Tem a temática sobrenatural E os Tsumitsuki são espíritos que tomam conta das pessoas que têm culpa Esse aqui, definitivamente, é o mais violento De questão de sangue Dos três O mangá é dividido em quatro histórias Que de alguma forma elas são interligadas E o último capítulo é contando a história do nosso caçador de Tsumitsuki Esse mangá a gente vê como as pessoas guardam rancor, ódio das outras E esse espírito se aproveita desse lado ruim das pessoas As histórias que é contada nesse mangá aqui são um tanto quanto pesadas Porque é inveja, é ódio e principalmente é muito interessante São só histórias que envolvem mulheres Eu tenho que dizer aqui pra vocês que eu curti muito mais a leitura na segunda vez do que na primeira Obviamente eu gostei muito da primeira Mas eu acho que a segunda eu entendi um pouco mais O que dá pra dizer pra você se você ainda não leu esse mangá e vai ler Você tem que pegar esse mangá e entender que ele é uma pequena passagem da vida desse caçador Você vai acabar conhecendo os Tsumitsuki que ele vai caçar E consecutivamente um pouquinho da história de como essas pessoas criaram esses espíritos dentro delas mesmo E você vai ter uma pequena passagem da vida dele pessoal De como ele acabou se tornando esse caçador Daria, obviamente, pro autor continuar com essa história Mas provavelmente a editora que lançou falou É um one shot mesmo, filho, faz aí o que você tem que fazer E ele fez isso daqui Então talvez as pessoas não entendam Porque começa do nada e termina do nada Mas foi a mesma coisa que eu falei no Gigantomashia Que eu vou deixar ali em cima É uma passagem na vida desse personagem aqui Então se você for ler Tsumitsuki Encare ele dessa forma Porque se você encarar ele dessa forma Com certeza você vai gostar bastante deste mangá aqui E esse então foi o meu vídeo para as três one shots do Hirokyohara Me conta aqui nos comentários se você já leu alguma dessas três histórias Se você gosta, se você não gosta, se você tem curiosidade de ler alguma Se você também não quer ler Me conta aqui embaixo o que você acha dessas três obras E o que você também não acha Vamos conversar aqui embaixo sobre essas três obras bem interessantes Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Se inscrevam no canal, por favor Curtam, comentem e compartilhem o vídeo Assim vocês vão estar me ajudando Se vocês gostaram do meu conteúdo Ative as notificações Porque assim que eu postar um vídeo novo Vocês vão ser notificados E vocês não vão perder os próximos vídeos Me sigam nas minhas redes sociais As informações estão aqui embaixo Links na descrição do vídeo Falando na descrição dos vídeos Aqui embaixo você encontra todas as informações dos parceiros do canal Começando pelos Mangás Brasil O link do site, página do Facebook Todas as informações estão aqui embaixo Se vocês são usuários do aplicativo Amino Tem cinco comunidades parceiras aqui do canal Todas as informações dessas cinco comunidades também estão aqui embaixo Não deixem de conferir todos esses links Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Bye bye Tchau 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 Tchau